A CIDADE NO BRASIL 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 BALLASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL they.. E a tentativa vai para a ponte, nada. O chute, o chute, quase voado novamente, mas, dessa vez, está lá no... Jute bem alto, um pouco mais curto, agora na Guadalpina, junto com o... Bó! E o chute, o chute. E o chute, o chute deavedros. Aplausos 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 o 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